Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglory News Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar Então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha Pessoal ontem o Venglory fez uma live e anunciou um novo modo de jogo E hoje venho apresentar para vocês esse novo modo de jogo E explicar como ele vai funcionar, quais são as regras, qual a ideia por trás desse novo modo de jogo Então senta na cadeira aí e vem contigo O Blitz será o primeiro modo de jogo do Venglory com um limite de tempo de apenas 5 minutos Esse modo de jogo foi criado para criar situações onde temos apenas poucos minutos livres para jogar E não dava para jogar uma casual ranqueada e nem mesmo uma batalha real Onde a gente não sabia até que tempo iria durar a partida Como jogar o modo Blitz Beta O objetivo desse modo é você marcar 15 pontos antes da equipe adversária O jogo terá duração de 5 minutos e poderá terminar de duas maneiras Se uma das equipes alcançar 15 pontos ou se o tempo limite terminar Como marcar pontos A equipe ganhará pontos ao derrotar os inimigos ou destruir os objetivos Heróis inimigos valem 1 ponto cada um Objetivos como Torres, Crystal Mines e Gold Mines valem 3 pontos cada um Você e sua equipe terá que decidir o que é mais importante, a lane ou a jungle E jogar com cautela ou partir para cima do adversário Dependendo do quão perto você esteja de marcar 15 pontos De repente perseguir aquele herói adversário em fuga poderá decidir a partida Eliminá-lo poderá deixar sua equipe mais próxima da vitória Mas se você for pego e morto será o fim para você e seus companheiros Os jogadores começarão a partida no nível 9 e com 6 mil de ouro Com esse ouro você poderá testar aquela sua nova estratégia de build imediatamente O Blitz Beta ainda precisa de alguns ajustes E a opinião de vocês da comunidade é muito importante para isso Resumo das regras Vence a equipe que marcar 15 pontos primeiro 1 ponto por eliminação 3 pontos por objetivos Quando o tempo acabar, a equipe com mais pontos vence Se o tempo acabar e o reempate, o jogo entrará na morte súbita E vence a primeira equipe que marcar O tempo de renascimento dos heróis será de 12 segundos sempre Diferente da batalha real, os jogadores poderão voltar para a base Todo o mapa estará disponível E os jogadores poderão escolher os heróis antes da partida Minions da lane e os monstros da jungle valem mais ouro e experiência Que nos modos normais O modo Blitz é uma das novidades que teremos na atualização 2.1 O que você achou dele? Comente aqui abaixo Então é isso jovens bem gloriosos Por hoje é só, nos vemos em House Unfold Tchau!